Com todas as barreiras que as mulheres enfrentam no mundo, muitas fizeram e fazem história, e elas inspiram outras mulheres a seguir em frente. Você deve estar se perguntando o que tem a ver essa atriz charmosa de Sansão e Dalila. Bem, essa daí é a Edi Lamar, atriz de Hollywood. E seus talentos foram muito além da telona. Simplesmente uma gênia. Lamar inventou um sistema de comunicações de controle remoto para os militares dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A teoria de Lamar serviu como base para a moderna tecnologia de comunicação que temos atualmente, como Bluetooth e Wi-Fi. Assim, eu acho que esse é um fator muito forte para mulheres na área de exatas, de ter essa sensação de que você tem que provar um pouco mais, de fazer um pouco mais. porque às vezes a gente vive uma realidade que você não é o que se espera da imagem de um engenheiro, entendeu? Se eu falar assim, vou chamar um engenheiro aqui. Você não vai imaginar uma mulher normalmente. assim, ainda é um estereótipo muito ligado a homens. Então, ter mais mulheres nesses ambientes é uma forma de você olhar para elas e ver, ah, eu também posso, né? Olha tudo que ela caminhou, olha tudo que ela chegou, né? Tem mulheres que inspiram. Eu, quando eu fui fazer o terceiro ano, eu fazia o terceiro ano de metalurgia, era três anos só na época. E eu fui no nosso coordenador de metalurgia pegar informação sobre o ITA. Eu entrei lá e ele me deu todas as informações, o curso de engenharia aeronáutica, o que eu precisava fazer para aquele vestibular. E quando eu estava saindo, ele falou, mas para que você quer isso? Eu falei assim, não, eu quero prestar o vestibular no ITA. Você não pode, você é mulher, você não pode ir para o ITA, eles não aceitam a mulher. E hoje em dia aceitam, né? Pouco tempo depois, começaram a aceitar e tem mulheres se formando lá. A busca pelo conhecimento só cresce. Em 2019, 934.037 pessoas concluíram o ensino superior. 551.521 eram mulheres e 382.516 eram homens. As mulheres representam 59,04%, ou seja, mais da metade. Porém, quando falamos da engenharia, esse número despenca. 37,3% são mulheres e 62,7% homens. O desejo de ser professora veio junto com a pesquisa. Fazendo mestrado, doutorado, eu me apaixonei. Me apaixonei pelo ensino. Trabalho também com projeto de extensão, também trabalho com pesquisa. E eu acho que juntando tudo isso daí, eu consigo formar um bom engenheiro, pelo menos. Que ele possa ir para o mercado de trabalho, não só consciente profissionalmente, tecnicamente, mas também consciente civicamente. Então, o meu foco hoje é isso. A tentar ajudar os alunos, mas sempre eu vou dar uma forcinha a mais para as mulheres. Porque eu sei que elas precisam disso. Elas precisam de uma energia a mais para se sentirem capazes. Eu, por exemplo, lidero uma equipe pequena, mas eu diria diversa. Hoje eu tenho na minha equipe quase que metade das pessoas, elas são mulheres. Eu trabalho em uma área que basicamente a gente é pago para pensar, criar soluções, identificar problemas e você ter pontos de vista diferentes. Isso agrega muito, isso traz resultado. E eu acho que grande parte do resultado positivo da minha equipe é em função da diversidade que eu tenho lá. Mulheres inspiram outras mulheres. Engenheiras inspiram novas engenheiras. Elas na Engenharia quer inspirar você a entrar nesse mundo fascinante.